Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo você vai conhecer um criador de mapas no estilo espacial principalmente naquele aspecto dos mapas do RPG Alien. Porém você pode usar para qualquer RPG no estilo sem nenhum problema. O link para essa página está na descrição, é só clicar e entrar, ele roda no seu navegador, é totalmente gratuito, não precisa fazer login, não precisa nada, é só você entrar, você vai ver algo assim. Uma vez que você estiver aqui, como é que você usa? Você clica com o botão esquerdo do mouse para começar a fazer os desenhos. Então vamos dizer que você quer criar uma sala, você vem aqui, eu estou segurando aqui o botão esquerdo do mouse e estou desenhando uma área. Então eu quero que essa grande sala dê em um novo corredor bifurcado que dá em uma segunda sala. Então como vocês podem ver, desenhar é bem simples. Ele conta com vários materiais aí para você criar identificações legais no mapa. Então por exemplo, aqui ele tem aqui uma airlock. Então eu cliquei uma vez, ele adicionou aqui no mapa, você clica com o botão esquerdo do mouse e você pode mover para onde você quiser. Então vamos dizer que nesse cantinho aqui, talvez aqui tenha aí uma passagem aí para os personagens. Ah, mas como é que eu deleto? Como é que eu desfaço? Então com o botão direito do mouse, quando você der um clique, você deleta. A mesma coisa é válida para os desenhos que você fez. Então fiz isso aqui e não gostei. Botão direito do mouse, você vai passando, vai passando, vai passando, ele vai apagando. Então faça uns testes aí, tá? Tenta desenhar algumas coisas, usando aí botão esquerdo para fazer e botão direito para desfazer. Use esses recursos aqui para você adicionar algumas coisas. Em alguns locais você pode mover e reposicionar. Depois de você pegar mais ou menos o jeito desse, ele tem um recurso bem legal que é o modo de simetria. Como que funciona o modo de simetria? Você está vendo aqui do lado esquerdo inferior aqui, ó, XY, modo de simetria. Como é que funciona? Você aperta o X, você vai ver que aqui em cima aparece modo de simetria em X ativado. E aí você vai ver que quando você ativa o modo de simetria, quando você, por exemplo, faz alguma coisa assim, ele reflete isso. Então eu estou fazendo de um lado, ele está refletindo em outro. Então essa ferramenta é bem útil para agilizar o seu desenho. Você tem o X e você tem o Y. Então você faz aqui, ó, ele reflete em outro ponto. Você consegue ativar, inclusive, os dois ao mesmo tempo. Então isso aqui pode permitir você criar mapas simétricos muito rapidamente. Você também consegue adicionar textos muito facilmente. Você vem aqui, aperta C e aí ele permite que você digite alguma coisa. Digitei meu texto, vou colocar aqui, ó, adicionar e, ó, que legal, colocou o texto aqui. Você consegue reposicionar o texto que você quis aonde você quiser. Você consegue aí variar esse índice aqui para adicionar uma transparência. Ó, como que ficou aí semitransparente. Você tem aí também o modo de tamanho. Então você consegue ajustar o tamanho facilmente. Você conta ainda com mais recursos aí para você deixar o seu mapa legal. Se você apertar espaço, você sai desse modo de trabalho que a gente estava e você ativa esse segundo modo de trabalho. Aqui tem várias coisinhas que você pode adicionar no seu mapa. Então, olha que legal, você consegue aí fazer umas adições interessantes aí no seu mapa. Então, bem legal isso. Funciona da mesma forma. Botão esquerdo, coloca. Botão direito, deleta. Você aperta espaço de novo ou você volta para o modo de trabalho principal. O trabalho que você faz aqui, o mapa que você está construindo, você consegue salvar. Então, se você apertar a tecla F1, ele vai fazer o download de um arquivo. Que você vai ter exatamente o que você construir aqui. Quando você quiser usar novamente, você aperta F2 e arrasta esse arquivo para dentro do navegador na área indicada. Então, se você olhar aqui, arraste para aqui dentro. E aí você coloca aqui o arquivo que você tinha baixado antes. E ele recupera o seu mapa. Perfeito, você fez aí o seu mapa. E agora como que você usa? Você tem duas opções. A primeira, você pode apertar P para fazer aí a impressão do mapa como um PDF. Então, fica fácil para você levar aí para o presencial, para você imprimir e usar. Tanto faz. Você tem a segunda opção apertando D de dado, que gera um PNG. Pode ser usado da mesma forma. Você pode usar aí no seu VTT favorito. Dicas de exportação. Você vai reparar que fica passando uma luzinha aqui para dizer que é um monitor antigo. Você consegue desabilitar isso para você gerar o seu PNG. Então, é recomendado você desabilitar para você gerar o PNG, porque senão ele adiciona essa animação na imagem PNG e não é legal. No caso do PDF, não tem problema. É só você gerar que ele já tira isso para você. O PNG vem em um tamanho razoável e como tem pouco detalhe, é facilmente ampliável. Se você quiser maior qualidade para, por exemplo, um VTT, você pode simplesmente gerar o PDF e do PDF você gera uma imagem com maior qualidade. Mas com o PNG você já consegue se garantir muito facilmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!